Olá pessoal, me diz uma coisa, o chaveiro do seu carro é assim, assim ou assim? Fica ligado nessa dica que ela pode ser para você. Se você costuma carregar um monte de outras chaves junto com a chave do carro, cuidado! Sem querer você pode danificar a própria chave ou o tambor de ignição. O peso do chaveiro, somado com o constante chacoalhar, força um tambor de ignição, podendo provocar falhas e travamentos do dispositivo. Em longo prazo, o excesso de peso pode danificar o tambor de ignição, obrigando a troca da peça. Além disso, as outras chaves podem acabar riscando o painel e a proteção da coluna da direção em caso de movimentos bruscos. Isso sem contar que o barulho do chacoalhar das chaves nem sempre é agradável. Se puder, deixe a chave do carro separada ou escolha um chaveiro leve e de material macio para colocar a chave do carro e o controle remoto do alarme. Caso a sua chave seja do tipo canivete, recolha essa haste quando ela não estiver em uso. Agora, se o seu carro for um desses modelos mais sofisticados, que usa um botão para acionar a ignição, guarde a chave com cuidado. Evite derrubá-la no chão ou deixá-la solta no porta-trecos, na bolsa ou no bolso com outros objetos. Pessoal, esta foi a dica de hoje. Espero que tenha gostado. Fique ligado que semana que vem tem mais. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho